Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou convidar você para fazer uma viagem. E qual o propósito dessa viagem? Vou te contar. Sabe aquelas brincadeiras que você faz com a sua família, ou na rua de sua casa com os amigos? Sabia que elas podem ter vindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo? Pois é, muitas das brincadeiras que conhecemos foram criadas e viajaram por muitos quilômetros até chegar exatamente onde moramos. Então hoje vou mostrar algumas brincadeiras que conhecemos e os lugares onde elas foram inventadas. Preparados para essa viagem? Então, tomem seus assentos, apertem os cintos e... Vamos embora! Brincadeiras do Brasil Então galerinha, vamos conhecer agora as brincadeiras que são típicas aqui do Brasil. Tenho certeza que vocês vão encontrar muita novidade por aqui. E é também um jeito de conhecer os outros lugares desse país enorme, sem sair de casa, não é? Então, simbora! Bom, vocês sabem que país é esse, certo? Sim, é o Brasil. O país onde nós moramos. Ele é o maior país da América do Sul. Na verdade, o Brasil é o quinto maior país do mundo. E foi dividido em 26 estados e Distrito Federal, onde fica a capital do Brasil, a cidade de Brasília. Esses estados foram divididos em cinco regiões. E agora, vou apresentar para vocês as brincadeiras típicas de cada uma delas. A primeira brincadeira tem o nome de Buraco. Ela é típica da região Norte. É nessa região que se localiza a Floresta Amazônica. Ah, Buraco não é aquele jogo de cartas de baralho não, viu? É outra coisa, bem diferente. Nessa brincadeira, as crianças utilizam semente de Tucumã, retiradas de uma árvore típica do Amazonas. Tá, mas eu não tenho semente de Tucumã na minha região. Sem problemas. Você pode criar outro jeito. Usar sementes de açaí, por exemplo, ou noz moscada, ou coquinho, ou gerivá. Olha, na verdade, não importa qual semente. Use sua imaginação. Crie. Tenho certeza que você vai achar uma alternativa. Pois bem, a brincadeira do Buraco funciona da seguinte forma. Primeiro, os participantes fazem três buracos no chão de terra, com uma distância de uns três passos um do outro. Dando, também, três passos para longe do primeiro buraco, onde cada um dos participantes vão iniciar lançando seu caroço. Cada um joga na sua vez, e um dos objetivos é lançar a semente do adversário o mais longe possível do buraco. Mas, aproximando a sua semente desse buraco. As crianças terão que tentar acertar, lançando o caroço de onde ela estiver agora, não importa a distância. Assim, um por vez, continuam até acertar o buraco. Só poderá lançar a semente em direção ao segundo buraco, aquela semente que estava dentro do buraco anterior, hein? Quem conseguir primeiro colocar todas as suas sementes no último buraco, ganha a brincadeira. E aí, tem um quintal aí? Ou um espaço legal na sua casa? Que tal experimentar esse jogo? A brincadeira que vamos ver agora se chama Sete Pecados. E vem da região Nordeste. É nessa região do Brasil, onde se localizam as praias que estão entre as mais lindas do mundo. Essa brincadeira exige bastante agilidade, hein? E quanto mais crianças participarem, melhor. Reúna todas as crianças em um círculo. Só que uma criança fica responsável pela bola. Ela joga a bola pra cima, enquanto diz o nome de um dos jogadores. Ele deve correr pra pegar a bola antes que ela caia no chão. E as outras crianças se espalham. Assim que a criança pegar a bola, as outras param. Então, ela dá sete passos em direção ao jogador mais próximo e joga a bola nele. E quem for acertado, será a pessoa que vai jogar a bola na próxima rodada. Nossa próxima brincadeira se chama Barra Manteiga. E é proveniente da região Centro-Oeste. Nessa região, se localiza Brasília. E possui uma das paisagens mais belas do Brasil. Como a Chapada do Guimarães e o Pantanal. A brincadeira vai funcionar da seguinte forma. Divida os participantes em dois grupos. Dispostos atrás de duas linhas opostas. A uma distância que dê pra correr livremente. Enquanto um participante fica no espaço entre esses dois grupos. Para o Barra Manteiga começar, os membros dos grupos devem estender a mão para a frente. E o participante que se encontra entre as duas equipes, deverá ir tocando levemente a mão de todos. Porém, ao dar uma palmada na mão de um dos participantes. Este que recebeu a palmada, deverá correr atrás desse batedor. Que terá que ultrapassar a linha oposta antes de ser pego. Se for pego, vai permanecer como batedor. Se escapar, integra um dos grupos. E aquele que não conseguiu pegar, vira o batedor. Chegou a hora da brincadeira do elástico. Super tradicional na região sudeste. A região sudeste é o mais importante polo industrial do Brasil. E possui o maior índice de desenvolvimento econômico. Para brincar de pular elástico, é necessário uma tira de elástico. De mais ou menos uns 3 metros, amarrada nas pontas. E, geralmente, 3 participantes. Duas crianças que esticam o elástico ao redor de suas pernas, formando um retângulo. O terceiro participante pula. Se não tiver dois participantes para apoiar o elástico, improvise. Pode utilizar, por exemplo, sei lá, duas cadeiras. A execução dessa brincadeira possui a seguinte sequência. Pula no meio do elástico, com os pés juntos. Pula para fora, com o pé de cada lado. Alterna um pé dentro e um pé fora. Pular em cima dos dois lados do elástico e com os dois pés ao mesmo tempo. Arrastar o pé direito, puxando o elástico para o lado esquerdo. Sem levantar, hein? Assim, o elástico vem junto. Solta o elástico levantando a perna. E assim termina a sequência. Mas você pode criar a sequência que você quiser. O interessante é que, cada vez que é terminada essa sequência, aumenta a altura. E vai ficando cada vez mais difícil. Concluindo, vamos ver a brincadeira de Taco ou Betis. Tradicional da região sul do país. Conhecida por manter a sua característica de povo europeu. Famosa por suas danças e festas folclóricas. Com forte influência de seus colonizadores. Para brincar, são necessários dois tacos e uma bolinha. E duas casinhas. Que podem ser duas garrafas plásticas. Ou duas latinhas. Ou embalagem de desodorante. Ou caixas. Ou a casinha oficial mesmo. Mas na verdade, use a criatividade para elaborar a sua casinha. Depois do sorteio, uma dupla fica com um taco de madeira. Enquanto a outra dupla fica com a bolinha. O taco deve permanecer no chão em espaço demarcado. Protegendo a casinha desenhada no chão. Quem arremessa deve tentar derrubar a garrafa do time adversário. Jogando uma bolinha com a mão. O rebatedor do outro time tem que defender a base. Se a garrafa for derrubada, o time que atirou a bola ganha um ponto. E fica com o taco. Se o rebatedor conseguir defendê-la, rebatendo a bolinha sem deixar a sua casinha cair. Deverá correr. Trocando as bases com seu companheiro de equipe. E quando se encontram, batem os tacos. Onde cada volta completa que conseguirem dar, vale um ponto. Enquanto isso, os adversários correm atrás da bolinha. Para tentar derrubar a casinha com a bolinha enquanto os adversários estão trocando de base. O time que conseguir completar 20 pontos primeiro, vence a partida. Quer saber outra curiosidade muito interessante sobre brincadeiras brasileiras? Uma brincadeira muito difundida no Brasil inteiro é a Amarelinha. Acredita-se que a Amarelinha surgiu na Roma Antiga, lá por volta de 500 anos antes de Cristo. Roma é uma cidade da Itália. E a Itália é um país que fica no continente europeu. A Amarelinha é uma das brincadeiras mais praticadas no mundo. E no Brasil, essa brincadeira tem vários nomes. Em Alagoas, é chamada de avião. Na Bahia e no Pará, diz pular macaco ou macaca. No Maranhão, é cancão. Em Minas Gerais, é maré ou pular maré. Na Paraíba e em Pernambuco, é academia ou academia. No Piauí, é chamada de boneca. No Rio de Janeiro, pode ser academia, academia ou amarelinha. Rio Grande do Norte, é avião. No Rio Grande do Sul, é sapata ou zapata. Em Sergipe, se chama macacão. Para todo o resto, amarelinha. E aí, com certeza tem muita coisa aí que você não sabia. Agora, continuando a nossa viagem, vamos dar uma saídinha do Brasil. Bora? Brincadeiras do Mundo Muitas das brincadeiras que conhecemos tiveram origem em diferentes países no mundo. E com o passar dos anos, foram sendo levadas de um lado para o outro. Vamos conhecer agora algumas dessas brincadeiras. Europa Foi no continente europeu, mais precisamente na Itália, que uma brincadeira chamada amarelinha foi inventada. Acredita-se que a amarelinha surgiu na cidade de Roma, por volta de 500 anos antes de Cristo. Amarelinha é uma das brincadeiras mais praticadas no mundo. E como se brinca de amarelinha? Fácil! Cada jogador precisa de uma pedrinha, ou tampinha, ou qualquer objeto pequeno. Quem começar, joga a pedrinha na casa marcada com o número 1, e vai pulando de casa em casa, partindo da casa 2 até o céu. Só é permitido pôr um pé em cada casa. Quando há uma casa de lado da outra, aí sim pode pôr os dois pés no chão, mas um dentro de cada casa. Quando chegar no céu, o jogador vira e volta pulando da mesma maneira, pegando a pedrinha da casinha onde tiver jogado. E assim continua a sequência. Mas tomem cuidado! Perde a vez quem? Pisar nas linhas do jogo, pisar na casa onde está a pedrinha, não acertar a pedrinha na casa onde ela tiver que cair, ou não conseguir ou esquecer de pegar a pedrinha de volta. Existem vários tipos diferentes de amarelinha, então escolha uma e divirta-se! América! Bem, saindo do continente europeu, vamos viajando para o continente americano. Estamos prestes a conhecer um jogo chamado Party, originário de um país chamado Colômbia, localizado na América do Sul. Uma criança joga a bola para o alto e grita o nome de uma outra criança, que deverá pegar a bola. Se ela pegar, repete a dinâmica. Caso não pegue a bola, todos devem correr. E assim que a criança pegar a bola, deve gritar Party! O que obriga todos pararem. A criança com a bola dá três longos passos em direção ao mais próximo e atira a bola nele. Se acertar, pode jogar a bola para cima e chamar um nome. Se errar, quem joga a bola é quem estava na mira. Ásia Continuando a nossa viagem. Saímos do continente americano e vamos para o outro lado do mundo, para conhecer o continente asiático. A brincadeira agora é o Jankenpon, ou Jokenpô, como é conhecido por aqui. E sua origem é em um país chamado Japão. O Jankenpon é um joguinho utilizando apenas as mãos. As crianças precisam saber três gestos com as mãos. Mão fechada, que significa pedra. Mão totalmente aberta, que significa papel. E mão fechada, e apenas dois dedos, o indicador e o maior abertos, que seria a tesoura. Depois de gritar Jankenpon, os participantes devem fazer imediatamente um dos gestos de pedra, papel ou tesoura. Para saber quem ganhou, basta comparar os símbolos. A pedra ganha da tesoura, porque amassa ou quebra. A tesoura ganha do papel, porque consegue cortá-lo. E o papel ganha da pedra, porque consegue embrulhar. No Japão, eles jogam um de frente com o outro. Mas em outros países, brincam juntamente com corridas ou com sorteios, entre outras formas de brincar. Saindo do continente asiático, vamos pegar o nosso avião e ir agora para o continente africano. A brincadeira se chama Meu Querido Bebê e a origem é um país chamado Nigéria. Nigéria é o terceiro maior produtor de cinema do mundo e tem uma das melhores equipes de futebol feminino. A brincadeira funciona assim. As crianças se sentam em roda e somente um jogador fica de fora e de preferência com os olhos vendados. Enquanto isso, os outros participantes escolhem um dos colegas para deitar no chão e fazer um desenho do contorno do seu corpo, com giz ou o que tiver disponível. A criança que estava vendada tem que adivinhar de qual participante é o contorno do chão. Se acertar, ela pontua. Caso erre, outra vai para o seu lugar. Oceania Na nossa última viagem, vamos sair do continente africano rumo ao continente oceânico, ou seja, a Oceania. Essa brincadeira se chama Manuti e vem de um país chamado Nova Zelândia. Quem criou essa brincadeira foi um povo nativo de lá chamado Maores. Os Maores é como se fossem os índios brasileiros nativos, entendeu? E como funciona essa brincadeira? Bem, cada jogador prenderá em sua cabeça uma pena, que pode ser natural ou feita de papel. Pode prender no boné, na tiara ou pode colocar numa bandana. Se não tiver pena, pode colocar um ramo de alguma planta ou uma folha de árvore. Enfim, o que tiver em mãos. Desde que seja seguro, é claro. É uma brincadeira de dupla, um contra um. Os jogadores devem estar um de frente para o outro e com as pernas abertas na largura do ombro, estando a distância menor que um passo um do outro. O jogador deve retirar a pena que está na cabeça do adversário, mas sem tocá-lo e sem tirar os pés do chão. Se tirar o pé do chão, perde a competição. Se encostar no adversário, também. Somente a pena pode ser tocada. E aí, gostaram da nossa viagem? Legal, né? Ah, lembra do mapa mundi que usamos nesse vídeo? Esse aqui, ó. Bom, sabem por que cada continente tem uma cor diferente? América Vermelho, Europa Azul, África Preto, Ásia Amarelo e Oceania Verde? Então, cada um desses continentes estão simbolizados nos Anéis Olímpicos, símbolo dos Jogos Esportivos Olímpicos, que significa a união dos povos. Pra saber mais? Pois é, conhecemos o Brasil e as brincadeiras de cada região. Depois, viajamos o mundo e vimos mais algumas brincadeiras em cada um dos continentes por onde passamos. Vimos também que o Brasil é um país muito grande, mas muito grande mesmo. E agora, eu quero compartilhar com uma curiosidade com você. Sabia que cabem muitos países dentro do Brasil? Tem outros países que cabem no Brasil? Sim! Acreditem! Cabem muitos países dentro do Brasil. Então, pra finalizar essa aula, eu vou mostrar pra vocês como isso é possível. Bem, vocês já viram nesta aula o mapa do mundo inteiro. E viram também o mapa do Brasil, com seus 26 estados e mais o Distrito Federal, certo? Agora, vamos matar essa curiosidade e verificar quais países cabem no território brasileiro. O estado do Acre, por exemplo, é do mesmo tamanho de um país chamado Nepal, que fica na Ásia. O estado do Amazonas é do mesmo tamanho de um outro país chamado Mongólia, que também fica no continente asiático. O estado de Roraima é do mesmo tamanho da Guiana, um país que fica bem pertinho do Brasil, aqui no continente americano. O estado do Amapá é do mesmo tamanho de um país pouco conhecido, chamado Tajiquistão, localizado na Ásia. O estado de Rondônia é do mesmo tamanho de outro país pouco conhecido, chamado Laos, também localizado no continente asiático. O próximo estado brasileiro que vamos falar é o Pará. O Pará é do tamanho de um país da África, chamado Angola. O estado do Maranhão é do tamanho de um país muito conhecido, chamado Itália, que fica na Europa. O estado do Mato Grosso é do tamanho de outro país conhecido, chamado Venezuela, que fica aqui, na América, é vizinho do Brasil. Chegou a vez do estado de Tocantins. Ele é do mesmo tamanho de um país que também é uma ilha. O nome desse país é Nova Zelândia, localizado na Oceania. O estado do Piauí é do tamanho de outro país africano, chamado Guiné. Já o Mato Grosso do Sul tem o mesmo tamanho de outro país famoso, a Alemanha, que fica na Europa. O estado do Ceará é do mesmo tamanho da Grécia. Assim como a Alemanha, a Grécia fica também no continente europeu. Dentro do estado do Rio Grande do Norte, cabe um país chamado Bósnia, que também é da Europa. Dentro do estado da Paraíba, cabe um país europeu, chamado Croácia. No estado de Pernambuco, cabe outro país famoso, chamado Portugal, que também fica na Europa. Dentro do estado de Alagoas, cabe um país pequenininho, chamado Haiti, localizado aqui, no continente americano. O Sergipe é o menor estado do Brasil, e é do mesmo tamanho de um país chamado Israel. Israel fica no continente asiático. Chegou a vez do estado da Bahia. Esse estado inteirinho é do tamanho de um país europeu famoso, chamado França. O estado do Espírito Santo é do tamanho de outro país europeu famoso, chamado Suíça. Dentro do estado de Minas Gerais, cabe um país europeu muito famoso, inclusive pelo futebol. Esse país é a Espanha. Olê! Já no estado inteirinho do Rio de Janeiro, cabe um país da Europa, chamado Dinamarca. No estado do Rio Grande do Sul, cabe um país da América, chamado Equador. O estado de Santa Catarina é do mesmo tamanho de um país chamado Hungria, que fica na Europa. Agora vamos para o estado do Paraná, que tem o mesmo tamanho de um país do continente africano, chamado Senegal. Já o estado de São Paulo é do tamanho de todo o Reino Unido. O Reino Unido fica na Europa e é composto por quatro países, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, só no estado de São Paulo cabem quatro países da Europa? Sim, exatamente. E o último estado é o de Goiás. Esse estado é do tamanho de um país chamado Finlândia, localizado na Europa. Mas você pensa que acabou? Não! Tem um país que, acreditem ou não, é do tamanho do Distrito Federal. Esse país é Trinidad e Tobago, que fica aqui, na América. É isso aí, galerinha! Espero que tenham gostado e até uma próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto